Caríssimos irmãos e irmãs, presentes à nossa Catedral Metropolitana e também todas as pessoas que nos acompanham de suas casas. Estamos terminando a celebração do Trí do Pascal, mas não termina a Páscoa. Tivemos 40 dias de preparação, quaresma e temos a partir de agora a cinquentena pascal. Prepara-se por 40 dias e durante 50 dias vivemos a Páscoa até o Pentecostes, como se fosse um só dia. Para nós aprofundarmos, para destilarmos toda a vida que vem do Cristo ressuscitado. Eu peço a todos que olhem para o sírio pascal. No sírio pascal de cada ano, temos no centro a cruz. Essa cruz mostra que Jesus é princípio e fim, alfa e ômega, no dizer do Apocalipse, porque tudo na igreja fala e está como quem encharcado de palavra de Deus. Ele é o Senhor do tempo, a sua cruz salvadora envolve e domina com amor todas as realidades do nosso tempo. Por isso, 2013, mais uma vez nós queremos dizer que Jesus ressuscitado, luz do mundo, é o Senhor de nossas vidas. Esses escravos feitos de cera e incenso, querem recordar as chagas de Jesus, agora gloriosas. e a sua luz, representada pelo sírio pascal aceso, quer se espalhar, para que nenhum homem, nenhuma mulher, fiquem na escuridão do pecado, do egoísmo, da maldade. Caríssimos irmãos em nosso Senhor, Maria Madalena foi ao sepulcro e ouviu o vazio. Voltou para dizer a Pedro, a João e aos outros discípulos, tiraram o Senhor e não sabemos onde o puseram. Este evangelho proclamado no domingo de Páscoa é destinado a colocar-nos diante da certeza da ressurreição. Depois, Maria Madalena fez sim a experiência do ressuscitado. E durante a semana, as várias aparições de Jesus serão oferecidas a nossa meditação e a nossa oração. Mas, para os primeiros cristãos, existem duas provas da ressurreição de Jesus. O sepulcro vazio e ele apareceu a Simão. Enganam-se as pessoas que vierem a procurar provas científicas da ressurreição de Jesus. não se prova com a ciência mas se prova com o testemunho. O sepulcro está vazio quem participar da missa amanhã verá que correu uma outra versão inspirada pelos chefes dos fariseus dizendo que os discípulos teriam roubado o corpo de Jesus. Você que me acompanha agora escolha qual versão você quer A da igreja ou aquela que foi espalhada pelos chefes dos fariseus e os guardas. Sim, a ressurreição ela é uma proposta de fé que dá sentido à existência humana. A outra prova Ele apareceu a Simão João, o outro discípulo que foi junto ao sepulcro aguardou a chegada de Pedro só depois que Pedro confirmou tudo é que o discípulo entrou aí nós entendemos a devoção a seriedade com que a igreja nessas últimas semanas acompanhou a eleição do novo Papa a igreja precisa do sucessor de Pedro testemunha a primeira da ressurreição e por falar em testemunha o dia de hoje tem também uma graça especial para cada um de nós quem lhe falou de Jesus ressuscitado? Agradeça a Deus pelos seus pais o pai e a mãe que nos comunicaram a fé agradeça a Deus porque Ele o conduziu a conduziu ao batismo quem foi catequista em sua vida um sacerdote uma religiosa uma pessoa amiga que ajudou alguém que com um testemunho muito forte mudou a sua vida Páscoa festa das testemunhas mas aqui diante da água batismal abençoada ontem à noite diante do sírio pascal tendo ouvido a palavra que anuncia a ressurreição de Cristo perto do altar da Eucaristia Eucaristia presença contínua de Jesus até que Ele volte cada um de nós retome hoje a sua própria vida cristã com novo vigor faça como Pedro e João que saindo do sepulcro depois encontraram o ressuscitado experimentaram sua presença acompanharam Jesus naqueles dias e depois do Pentecostes começaram a falar o nome de Jesus a todos se vocês abrirem e peço que o façam durante o tempo da Páscoa se vocês abrirem os atos dos apóstolos verão como a pregação dos apóstolos era simples como a primeira leitura de hoje eu resumo o querigma o anúncio inicial apenas assim Jesus Cristo morreu Jesus Cristo ressuscitou Jesus Cristo é o Senhor Ele há de voltar é por isso que nós dizemos na Santa Missa todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice anunciamos a morte do Senhor proclamamos a sua ressurreição enquanto esperamos a sua vinda saindo daqui nós somos responsáveis como Pedro e João e os outros discípulos o foram para que outras pessoas conheçam Jesus o vivo o ressuscitado o Senhor como o apóstolo São Paulo já nos dá a indicação não é necessário sempre a pregação nem todos terão esse chamado este dom mas todos são chamados a ser testemunhas todos nós que aqui nos encontramos ou quem nos acompanha de sua casa quer viver a Páscoa a palavra do apóstolo São Paulo na segunda leitura de hoje se ressuscitastes com Cristo buscai as coisas do alto aspirai as coisas celestes pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus olhar para o alto para a frente para o que é melhor para o que é mais digno para o que é mais puro para o que é mais justo para o lugar em que existe esperança para aquilo que constrói a paz este é o lugar do cristão esta é a sua missão por isso irmãos eu termino com o texto da sequência cantada magnificamente pela nossa escola cantora estes são os meus votos de Páscoa cantai cristãos afinal salve a vítima pascal cordeiro inocente o Cristo abriu-nos do pai o aprisco por todo o ver imolado do mundo lava o pecado duelam forte mas forte é a vida que vence a morte o rei da vida cativo foi morto mas ainda vivo responde Moisa ó Maria no teu caminho que havia interrompo para dizer a resposta de Maria Madalena seja também a nossa diz ela vê Cristo ressuscitado o túmulo abandonado os anjos da cor do sol dobrado ao chão o lençol o Cristo que leva aos céus caminha à frente dos céus ressuscitou de verdade ó rei ó Cristo piedade o silêncio do seu coração acolha a beleza a verdade da Páscoa que celebramos o silêncio o silêncio o silêncio o silêncio dê